O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, informou hoje que Suzana Cordeiro Guerra pediu demissão da presidência do órgão. Ela permanecerá no cargo para fazer a transição para o novo presidente, que ainda será indicado. Suzana Cordeiro Guerra estava na presidência do IBGE desde 2019. A saída ocorre um dia depois da aprovação do Orçamento da União para 2021 pelo Congresso Nacional. O projeto aprovado corta 90% do orçamento do órgão para o censo deste ano, inviabilizando o levantamento que já foi adiado no ano passado. Suzana foi a segunda mulher a ocupar o cargo desde 1963.